Oi gente, se é a primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou aqui, para quem já está acostumado, passando aqui hoje fazendo esse vídeo de máscara para fazer parte de uma campanha de a gente estar bem antenado, que nós estamos entrando no mês de junho, e onde as turbulências estão acontecendo no país, essa Covid está aí, junto com isso estamos também chegando o momento das gripes, de outros problemas respiratórios, que muita gente confunde na dúvida, vá fazer o exame, porque a propagação está grande, há quem diga que pode ser uma terceira onda. Então vamos cada um fazer da melhor forma a nossa parte, para nós, para os nossos filhos, para os nossos mais próximos, a gente não negar a verdade do que está aí. Quem pode realmente ficar em casa, diminuir as visitas, diminuir as saídas. A gente sabe que tem aqueles que não têm como ficar em casa, precisa sair e ganhar seu pão, mas redobrar os cuidados é necessário, porque a melhor coisa nessa Covid ainda é poder evitá-la, porque não é fácil essa transição, seja de você ou de algum ente querido, quem já passou ou está passando por isso, sabe bem que são momentos muito turbulentos. Vamos ter mais um pouco de paciência, então a gente vamos divulgar para que as pessoas se lembrem, se lembrem, porque às vezes num momento despercebido ou num vacilo, a gente pode estar todo mundo muito cansado já dessa situação, e acabam às vezes negando ou achando que já não é tanto assim. Mas, infelizmente, nós estamos sim, o Brasil está passando por uns momentos aqui no Paraná, principalmente aqui para baixo, que ainda vem mais o frio, então eu acho que é o momento da gente se unir, lembrar, continuar, ainda estamos em guerra contra a Covid. Um beijão para vocês, se cuidem, se protejam, protejam aqueles que vocês amam, e vamos firme aí nessa campanha para vencer essa pandemia. Um beijão para vocês. Vamos vencer a Covid-19.